Balanço Geral Manhã, oferecimento Amazônia Tintas, qualidade preço justo, Castrilon Autopeças, qualidade original, preço sem igual. Clínica Odontológica Vitória, seu sorriso em boas mãos. Comercial Rufino, compre bem aqui. Gazin, sempre fazendo o melhor pra você. Lousada Material de Construção, construir ou reformar, Lousada é o seu lugar. Master Motos, conhecendo e realizando sonhos. Mundo da Carne, 21 anos de tradição e qualidade. Papelaria Rio Madeira, vem pra cá que aqui tem tudo. Planeta Céu, peças e acessórios para tablets e celulares. São Lucas, seu futuro merece. Pós-graduação é no Centro Universitário São Lucas. Cicobi Crede Forte, associado a você. Uniprove, proteção veicular. Vipcar, o Carlão te espera por lá. Vipcar, o Carlão te espera por lá. Tô que vou, que vou, que vou, que vou. Tô, que tô, legal de manhã. Foi um balanço geral. Tô, que tô, que tô, que tô, que tô, que tô, que tô. Oi, gente, amiga, bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando para comandar o nosso Balanço Geral. Hoje, 16 de novembro, sexta-feira, até às 7h30, nós vamos levar pra vocês a informação. Com entretenimento, a boa notícia, a notícia que talvez não seja tão boa, mas o fato justifica. Tudo isso sobre os auspícios do nosso Pai Celestial, do grande arquiteto do universo, do dono do ouro e da prata, do dono da misericórdia. Essa é que eu mais gosto dele, da misericórdia, porque é com essa misericórdia dele que tem sustentado este ser. E é por isso que a gente fala com ele agora, neste momento, e quero convidar você também para, neste momento, numa só corrente, agradecer a Deus pelo despertar desse dia, agradecer a Deus pela nossa família, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus pelo nosso trabalho, agradecer a Deus pela nossa vida. E ainda que não tenhamos muita saúde, e ainda que não tenhamos trabalho, mas nós temos o primordial, que é a fé no nosso Pai Celestial. A esperança de que hoje seja o tempo de Deus, para curar-nos, para libertar-nos e para conseguirmos o nosso trabalho. Ô Pai querido, me ajude, meu Deus, cada dia mais testemunhar a sua misericórdia, a sua grandeza. Coloque em suas mãos este programa que começa, que o nosso trabalho seja fecundo com o orvalho do seu amor e a força da sua bênção. Sabe, Pai, em vão trabalha o homem que, pobre dele, que não pode contar com o seu amparo. Permita, meu Deus, que eu tenha sempre uma palavra amiga em meus lábios, um gesto acolhedor em minhas mãos e uma oração sincera no meu coração. Te peço que o Senhor olhe na mesa das famílias carentes, que elas possam se alimentar para continuar a caminhada da vida. E certamente, contemplar da sua grandeza, meu Pai. Abençoe os nossos patrocinadores, os nossos telespectadores, os nossos colegas de trabalho, os seus familiares. Tudo que lhe peço e coloque em suas mãos é para a honra e glória do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Ai, que felicidade, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela e nos ensina a amar. Só na leste vem pra cá. A natureza é tão bela e nos ensina a amar. Tá plotado já. Não, tá dando. Tô sabendo que tem um perfeito de um interior aí, já entrou em contato com você querendo a cultura. A cultura em quatro rodas. Isso faz parte da misericórdia que eu falo de Deus. Eu tô falando agora do... 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 do ser aqui, Jorge Lina. Não tô sentindo uma dorzinha, Jorge Lina. Tendo jogador de futebol, né? O poupé em cima dessa mesa aqui, ó, 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 pega aí, Jorge, pega aí, Jorge, pega aí, ó, ó, aí, aí, aí. Você pensa, porque eu tava travado ontem, ó, ó, o que que uma fisioterapia faz, minha gente? Olha o que que uma fisioterapia faz, ó, 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 ó. Graças a Deus. Ô, menininho abençoado, é verdade, graças a Deus. Rapaz. E vai aqui minha homenagem também aos fisioterapeutas do nosso Brasil. Verdade, verdade. Dentre eles, a minha querida doutora Cacá, assim que eu a chamo agora, né? É, doutora Karina, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te proteja, viu, doutora? Olha aqui, doutora, ó, a culpa é tua, ó, 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 ó. Ahá, meu Deus. Serafim, tu falou em misericórdia aí, Serafim, eu vim no Face agora de amanhã cedo aqui, até pra... é... sei que a gente... a gente tem que, independente do que aconteça, a gente tem que tocar a vida pra frente, né? É claro. Mas aí eu vim no Face aí pros meus amigos que gostam de futebol, diz que no Face aqui o nosso amigo brilhante, né, um jogador de futebol, zagueirão, né, daqueles caras tipo o Itami, né, que o Itami estiver assistindo também. Itami tá no Face aqui que o nosso amigo brilhante morreu, ó. Aí eu não consigo descobrir aqui de quem que ele morreu, mas... É, sei que a gente tá... Ele mora aqui em Porto Velho? É, é um zagueirão, né? Mas será que foi hoje ou não? Rapaz, eu... tá aqui na... quem postou foi o nosso amigo goleirão poroca, né? Então vamos procurar mais informações. O Nonato, que é do esporte, já tá averiguando? E assim sendo, depois você vai dar uma visita lá e faz uma matéria com os amigos lá pra gente mostrar sobre o que eu presto uma homenagem de Porto Velho, tá bom, Jorge Leite? Bom dia, mamãe! Bença, minha mãe! Eu me amo, mamãe! Não diga saudosa, mamãe, não. Saudosa é porque eu morreu. Saudosa é minha. É? É. Se é saudosa no meu pensamento é porque eu tô saudando ela, será que é? Hum... Então, saudar é uma coisa, Jorge Leite. Saudar é cumprimentar. Ô, então como vai você? Saudade é outra. Saudosa é porque já se foi, empinou uma pipa. Saudosa é de saudade. É, né? Saudar é de cumprimentar. Então eu tenho que falar assim, se for constatada aqui a morte do brilhante, o meu saudoso brilhante. O já saudoso brilhante. Já saudoso. Aí, Jorge Leite. Então toca a primeira do dia. Não, você que vai pedir agora. Você tá com moral aqui, Jorge Leite. Você tá com moral. Vira pra cá. Vira pra cá. Olha aí pra tua filha. Bom dia, bom dia, amigos, telespectadores do Balanço, geral amanhã. Muito bom dia. A primeira do dia, com certeza, é coisa boa. Mas se for coisa ruim, a gente leva pra você com bastante seriedade. Sério? Só não valeu porque é o seguinte, eu não queria falar não, mas eu vou confessar um negócio pra você. O meu gênero, o doutor Guilherme Pereira, falou assim, Clévis, não conta pra ninguém não, pra ninguém descobrir, mas você me manda ele chamar porque ele fala que esse doizinho vende bem mais, Clévis. Hoje ele fez assim. Volta lá de novo. Volta lá de novo. Jorge Leite, você está com moral aqui na TV, Jorge Leite. Com os telespectadores que têm espectaca, que têm... Chama a primeira do dia, Jorge Leite. Primeira do dia, com certeza, deve ser coisa boa, mas se for coisa ruim, Clévis, Carritória. Aqui não é piscina, é pasta, não. Clévis, Carritória. Oh, glória a Deus por isso. E a notícia é boa, Jorge Leite. E a Polícia Civil de Ariquemes esclareceu o crime do roubo de armas lá no Fórum da Cidade. Lembra desse roubo que aconteceu? Poucos metros estava tendo uma blitz, estava tendo uma blitz, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, o roubo de armas no Fórum da Cidade. Um vigia do Fórum, uma vigia do Fórum foi presa. Quer ver? Solta, Nil, clás! As investigações realizadas pela Polícia Civil levaram a uma suspeita. Uma das vigias que foi rendida na parte de trás do Fórum e que facilitou a entrada dos bandidos na unidade. Entramos com algumas medidas de caráter sigiloso e realizamos algumas diligências também de monitoramento, campana velada, para tentar descobrir onde estaria o armamento. A nossa principal preocupação era recuperar as armas, principalmente a submetralhadora Uzi, que é uma submetralhadora automática de uso restrito, calibre 9mm. E as diligências foram transcorrendo ao longo da primeira semana. E já, na primeira semana, surgiram algumas desconfianças que se tornaram suspeitas, foram se tornando indícios, em desfavor de uma das vigias. A Polícia Civil já estava investigando uma das vigias que trabalhava no Fórum de Ariquemes no dia do roubo das armas. Durante essas investigações, a suspeita estacionou em frente à casa, em que, segundo as investigações, levavam a crer que as armas estariam ali naquela residência. Não restando mais dúvidas, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Unisp. Sim, segundo informações, ela deixou a Uzi lá. Ela com a outra moça passaram uma anteriormente, logo um pouco antes da abordagem, e deixaram a arma lá. Já haviam se deixado os dois coletes por uma outra pessoa, e essa arma teria sido deixada momentos antes da abordagem. A equipe, inclusive, foi motivada a abordar, ao ver justamente a aproximação dessa vigia com a outra pessoa dentro de um táxi. As armas foram transportadas dentro de um táxi, e de acordo com o delegado, quem estava na direção deste táxi era uma mulher, e no passageiro estava a vigia do Fórum. As duas tinham um relacionamento amoroso, mas não contaram à polícia se faziam parte de alguma quadrilha, ou se só iriam comercializar as armas. É um vínculo entre si, e uma delas é a vigia. Hoje, desde o dia da primeira oitiva, já foram levantadas algumas desconfianças, e eu vim falando que as desconfianças se tornaram suspeitas. A partir desse momento, nós nos concentramos um pouco mais nessa vigia específica, e aí surgiram alguns indícios que fizeram com que nós acreditássemos que ela realmente tivesse participado. Investimos na investigação uma fração dela nessa pessoa, centralizamos nessa pessoa, e hoje, ao fazer a verificação da denúncia, quem foi vista foi ela. Então, foi dada a ordem para a abordagem, e todo mundo foi capturado dentro do mesmo contexto, não tem por que duvidar que aquela arma ali estava sendo negociada por ela. Dentro da casa, a polícia encontrou um homem que levou os policiais até uma bolsa. Nela, havia uma submetralhadora, um carregador e dois coletes à prova de balas. A suspeita é de que a quadrilha iria comercializar estes objetos. Conseguiu fazer a abordagem e a captura dessas duas suspeitas, e os demais integrantes da equipe fizeram ingresso nessa residência, porque logo ao abordar o morador, ele já informou, olha, o que vocês estão procurando, está bem aqui. É, a polícia avisou que esclareceria o roubo das armas do Fórum de Ariquemes o mais rápido possível, e que a ação era uma afronta para a polícia por ter sido cometido ao lado da Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, e durante uma operação da Lei Seca, bem próximo ao Fórum. Outras armas ainda não foram recuperadas. Segundo a polícia, mais de 20 armamentos foram roubados do Fórum de Ariquemes. Eu já havia prometido que a gente não ia parar, e nós não vamos parar enquanto recuperamos todas as armas. Tudo que chega aqui, na Polícia Civil, na Polícia Militar, relacionado a esse roubo, é tratado de modo prioritário por conta dos fatores que eu apresentei na primeira entrevista. foi ao lado da delegacia, na frente de uma blitz. Então nós não vamos descansar enquanto recuperamos tudo. Olha, a polícia é preparada para isso, muito sábia. E uma das coisas que há que se compreender nessa investigação, no propósito, inclusive, da polícia, é o seguinte, é muita audácia, sabendo que está tendo uma blitz ali ao lado e acontecer isso. Quer dizer, quem fez isso tinha muita segurança. Quer dizer, o primeiro passo da polícia tinha muita segurança. Não, a pessoa estava muito tranquila, estava muito segura de que nada aconteceria, porque está tendo uma blitz ali, mas eu sou de dentro da casa, eu posso entrar isso aí? É por aí o negócio, né? Não é verdade? Pois é. Olha a hora, minha gente, agora o relógio está marcando aqui na sua SIC TV, 6 horas e 45 minutos? 6 e 45? Olha que legal, 6 horas e 45 minutos. Vai construir ou reformar, lousada é o seu lugar. Vai construir ou reformar, lousada é o seu lugar. E aqui você economiza de verdade. Caixa d'água, tipo tanque, 2.500 litros, só 1.199. Porcelanato HD, 61 por 61, R$ 39,99. E vaso sanitário com caixa acoplado, só R$ 249,99. Aqui na Rua União, no bairro São Francisco, lousada, materiais para construção. Tá construindo ou reformando, lousada tá te esperando. Tá aí, corta lá, corta lá não, corta lá, corta lá pra Jorge Leite, corta lá pra Jorge Leite, corta lá. Jorge Leite, você sabe qual que é, qual que é o teu dia de sorte, assim, que você acha? Da semana, assim. Sábado. Sábado. Eu descobri hoje o dia de sorte de um amigo meu aqui. Esse aqui é um ponto, né? Aí os caras ficam conversando, aí a gente pega tudo. Sabe qual que é o dia de sorte do Nicolas? Terça-feira. Carro de quê? É, não sei, não posso falar. Mas diz que terça-feira chove na horta dele. É. A marvada pinga que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou meu taio. Ele já te deu alguma camisa dessa que ele... Só pro Domingo Júnior. É, ele tem um... É mucumunado com o... Com o quê? Mucumunado. O que que é mucumunado? Mucumunado é que ele anda junto, ele faz as tramóias dele, tudo. Sério? Não seria concuminado? É, isso aí também. Ele só dá as camisas pro Domingo. Isso aqui. Nicolas. Nicolas. Bebeu ontem, não? É. Hã? Olha, que talismã foi... Então tá bom. Talismã foi ontem ontem, mano. Olha, um caminhão boiadeiro tombou no quilômetro 35 da rodovia 133, na região do Vale do Anari. Vários acidentes com caminhões já foram registrados naquele trecho da rodovia. Quer ver? Um caminhão boiadeiro que transportava bois para o município de São Miguel do Guaporé tombou na RO133, rodovia que dá acesso ao município de Machadinho do Oeste. O acidente aconteceu no quilômetro 35, entre os municípios de Teobroma e Vale do Anari. De acordo com o motorista do caminhão, dois pneus do reboque estouraram. Em seguida, ele perdeu o controle e acabou tombando. Com a ajuda de moradores da região, o motorista conseguiu salvar todos os animais. Já o caminhão que ficou atravessado na pista foi retirado com o auxílio de um guincho. De acordo com informações, o local é bastante perigoso. E vários acidentes envolvendo veículos pesados já foram registrados no trecho. Pois é, minha gente, eu não vou te falar a hora agora não, sabe por quê? Porque essa hora agora é hora de comprar barato. Eu vou falar a hora, sim, mas eu vou falar. Sabe por que é hora? É 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, hora de comprar barato no Carnê, sem juros e sem entrada. É, meu amigo, é só até amanhã na Gazin. Dá uma olhadinha nas ofertas aqui, ó. Quer ver? Sofá Chicago de luxo, sem juros no Carnê e entrada pra 40 dias. Vem que tem na Gazin, confira. É sofá de suede em 10x de 159,90. E toda a linha de sofás sem juros no Carnê e entrada pra 24 de dezembro é muito prazo. E mais, LED 50 polegadas, Smart 4K, 10x de 259,90. LED 43 polegadas, 10x de 179,90. Jogo de panela azul de jantar, 10x de 29,90. É no Carnê, sem juros. Tá esperando o quê? Vem que tem na Gazin. Aí pra Gazin, agora, hein? É, vai hoje mesmo pra lá. É só até sábado, só até amanhã. Cama, box, sofá, móveis e ar. Além de TV, são ofertas pra casa toda, viu só? Ah, cada oferta imperdível. Móveis Gazin, sempre fazendo o melhor pra você, com o precinho, ó. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que nos acompanham pela SIC TV, a sua Record TV para todo o estado de Rondônia. E agradecer também vocês que nos acompanham a partir das 11 horas no reprise do Balanço Geral amanhã, que graças a Deus também está tendo um sucesso extraordinário, né? Muito obrigado mesmo. De repente você tá vendo uma matéria agora, de repente você tem que sair agora pro trabalho, 11 horas você volta na Record News, canal 31, para Porto Velho e Candês do Jamaria, ok? O Tesouro Nacional lançou um boletim que aponta o índice e colocações dos estados quanto ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O nosso estado de Rondônia está entre os 13 estados que não cumpriram a lei. Que não, peraí, que não descumpriram a lei. Ou seja, um dos 13 que está dentro da lei. Tá tudo certinho. Isso, graças a uma boa gestão, a uma seriedade, a fritar o porco com a própria gordura. É isso que é a Rondônia. Quer ver? Manter as contas no Azur e cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que estipula o limite de gastos por parte dos governos estaduais em até 60%, não é tarefa fácil, principalmente para um país que enfrenta uma grave crise econômica. É o Tesouro Nacional quem administra o dinheiro que entra nos cofres públicos. Por isso, estipula metas aos estados. O objetivo é alcançar as notas A e B, mas apenas três estados conseguiram bater essa meta. O Espírito Santo foi o único estado a alcançar a nota A. Já Rondônia e os outros 11 estados ficaram com as notas B. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro ficaram com as piores posições. Ambos tiraram juntos a nota D. Segundo o secretário de Finanças do estado, em outras palavras, isso significa que Rondônia se destaca em relação aos demais estados da federação. Enquanto alguns estão endividados, Rondônia tem margem para empréstimos. O estado pode fazer novos financiamentos para aplicação em investimentos e com o aval do Tesouro Nacional. Então, apenas três estados possuem essa capacidade. As demais podem até fazer novos financiamentos, mas sem o aval da Secretaria do Tesouro Nacional. Esta já é a terceira edição do boletim. A cada três meses, os estados precisam enviar relatórios sobre gastos e investimentos ao Tesouro Nacional, que responde com alternativas de soluções para cada um deles. O secretário explica que esse resultado positivo para a nossa economia é fruto de uma política de controle de gastos. Isso permitiu que nós mantivéssemos tanto os fornecedores do estado como o pagamento da folha de pagamento dos servidores em dia e isso possibilita que se faça girar a economia e manter os seus compromissos em dia. Ainda, segundo ele, o próximo governador vai assumir um estado com a economia equilibrada e aproveita para deixar um comunicado referente aos próximos pagamentos. Nesse mês, praticamente, a gente vai gerar três folhas de pagamento que é o pagamento dos servidores do mês o pagamento da última parcela do 13º, que a gente deve promover no dia 30 e nós estamos ainda para definir, mas provavelmente o salário de dezembro será efetuado no dia 20. Então, isso promoverá um aquecimento na economia local e com certeza, no mês de janeiro e fevereiro, nós teremos um reflexo disso na receita em especial do ICMS. Ô, Livaldo! O Wesley chegou! O Wesley chegou! Aleluia! Aleluia! Ele tem mais de novo. Aleluia! Aleluia! Aí, Goli! Olha, gente, Planeta Céu, você que precisa de peças e acessórios para o seu celular, procure o Planeta Céu. Olha, gente, isso aí, meu amigo, você que só vende, só vende para quem... Né, Nicolas? Só vende para quem trabalha com assistência em celulares e tablet, viu? Não vende no varejo, não, viu? Então, você que é profissional em assistência de tablets e celulares, em todo o estado de Rondônia, compre direto do maior distribuidor dessas peças, viu? Desses acessórios. Tá aí o telefone, é o 999... Aliás, 9-9231-48... 4518. 9231-4518. É o WhatsApp, inclusive, viu? Você fala com o Juliano. Manda para todo o estado, tá? Olha, uma dica, uma das pessoas que faz sempre esse trabalho são os taxistas. Leva para você onde você está. Você sabe como é que funciona isso, né? Tá certo? Não se esqueça, hein? Peças Planeta Céu para assistentes que dão assistência em tablets e celulares. Vai lá que eles indicam alguém para você lá. Se você é de Porto Velho, você vai lá, eles indicam para você na hora. Lá dentro está cheio de gente comprando tudo. Ah, tá aqui a dica, ó, ó, ó. Você vai lá na Fone Céu. Aqui ela fica ali, na Fone Céu, ela fica ali no Camelodo. Lá no Camelodo. Mas tem a lojinha dela bonita lá dentro, tal coisa, tal coisa, tal. Você chega lá, você vê a peça que você quer do teu celular. E lá dentro dentro tem muita gente comprando lá, que é técnico. Lá mesmo eles atestam para você e lá mesmo eles já fazem serviço para você e mandam entregar para você depois. Para você de Porto Velho. Olha, um programa da Prefeitura de Porto Velho está beneficiando produtores com a construção de tanques para a criação de peixes. A ideia é dar recursos necessários para contribuir com o aumento da produção do pescado na nossa capital. Conheça a história agora do senhor Newton. O Newton que acreditou na piscicultura e hoje está colhendo bons resultados. A reportagem é da Anair Celina. Bom dia, filha. A piscicultura se destaca a cada ano e conquista cada vez mais adeptos. E não é à toa. Rondônia, por exemplo, já é o segundo maior produtor de peixes do país, com uma produção de mais de 74 mil toneladas. O crescimento da piscicultura atraiu o Newton, que há oito anos resolveu investir no ramo, mas sem deixar de seguir com a produção de frangos e gados. Essa oportunidade que nós tivemos de trabalhar a agricultura familiar com a piscicultura através do tanque escavado, que é oferecido através do programa da Secretaria de Agricultura do município, a SEMAGRIQ, nós intensificamos os nossos criadores, nossos tanques de peixe, para ter mais uma opção de renda aqui dentro da nossa comunidade aqui do Rio das Gases. O programa citado pelo produtor é o Mais Peixes, criado pela Prefeitura para ajudar na construção de tanques escavados. O Newton começou com quatro tanques e, após entrar no programa, aumentou a produção. O produtor tem hoje, ao todo, dez tanques como este e uma produção de oito mil peixes. Aqui ele produz sete tipos de espécies, como jatuarana, piau, tambatinga, pintado e a menina dos olhos de ouro, como o produtor chama, que neste caso é o tambaqui. Eu espero que agora, no próximo Semana Santa que vem, do ano que vem, a gente vai tirar em média de dez toneladas de peixe de tambaqui e entre outras espécies que nós temos dentro da nossa propriedade aqui. Ao todo, o Mais Peixes já beneficiou cerca de 70 produtores. De acordo com o Secretário Municipal de Agricultura, cada produtor tem direito a três tanques escavados. Hoje nós temos em torno de três equipamentos, que são três escavadeiras hidráulicas, conhecidas também como PC, onde uma hoje está no Distrito de Extrema, outra está aqui no Terra Santa e outra no 22. Então, esse programa Mais Peixe é um programa que foi criado exatamente para atender as demandas da agricultura familiar. Para participar do programa, é simples. O produtor, primeiro, ele tem que ter um cadastramento, ele tem que pegar toda a documentação do lote, o CAI, a DAP, e fazer o licençamento ambiental. Após o licençamento ambiental, ele vem para a Semagrique e entra numa programação. Newton mostra orgulhoso a produção de gado e de frangos, que também é bastante rentável. Mas o sonho dele mesmo é criar um PES que pague na propriedade. E o pai, seu Pedro, de 76 anos, apoia a ideia. Eu me sinto muito feliz, né? Porque ele, para mim, é o meu braço direito e todas as informações que ele tem lá, pela Secretaria, através da nossa associação aqui, ele passa para mim, aí eu o oriento ele também. Segundo ele, o melhor de tudo é poder se reunir com a família aos finais de semana, para saborear aquele peixe. Só de imaginar, dá até água na boca. Então a gente se sente muito feliz de ver eles trabalhando. Ainda bom, teve muita gente em casa, observando, fizemos uma caldeirada no peixe aí. E aí é muito bom, é muito gostoso isso aí. Que legal! Um abraço a todos os produtores. Corta lá para a Jorgeli, rapidinho. Jorgeli, vou falar um negocinho para você. Fui lá no Mundo da Carne, lá, comprei a costela de R$7,89. Você foi lá comprar no Mundo da Carne, foi? Fui lá, fui falar baixinho para ver se não... Então tá, então somos comerciais agora aí, em voz alta, alto e bom som. Fiquem aí nos telespectando, daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais informações. De volta com o nosso Balanço Geral amanhã. Graças a Deus, sexta-feira chegando, né? Um abraço para você, obrigado pelo carinho, pela sua sintonia. Deixa eu mandar um abraço aqui para o secretário da Centran, como é que é o nome dele mesmo? Carlos Henrique, um abraço para o Carlos Henrique. Hoje eu quero tomar um café com o Carlos Henrique, tá bom, Carlão? Um abraço para você, quero te conhecer pessoalmente, inclusive, né? Você que trabalha aí na secretaria, eu transmito o meu abraço para ele. Hoje eu vou tomar um café com ele, daqui a pouquinho eu vou ir tomar um café com ele, se Deus quiser, tá? A Secretaria de Saúde de Porto Velho se manifestou sobre o caso da morte daquele bebê lá que aconteceu na UPA da Zona Leste, aqui na nossa capital, lembra? Pois é, a secretária Eliana Passini explicou que o caso está sendo investigado para esclarecer de quem foi a culpa pela morte da criança. Vem, Wesley, até que fim você chegou para trabalhar, né? Pelo amor de Deus! Solta, Nicolas! A Secretaria de Saúde de Porto Velho se manifestou sobre o caso Enzo Miguel, o bebê de um mês e meio que morreu na UPA da Zona Leste, aqui em Porto Velho. A secretária Eliana Passini lamentou a situação e afirmou que as circunstâncias da morte da criança estão sendo investigadas. A CEMUSA já procedeu a nossa parte que isso é rotina no SUS, quer dizer, a gente tem essa rotina de investigar todos os óbitos e dar toda a assistência necessária. Então, quando a criança adentrou a UPA, ela foi assistida, a equipe médica atendeu, os médicos, inclusive, conversei com agora, deu assistência, entubou, colocaram sonda, todos os procedimentos médicos possíveis para salvar a criança. E não conseguiram, infelizmente, nem sempre a gente tem êxito para salvar todas as pessoas que adentram, mas ela foi atendida e todos os procedimentos foram feitos. Na certidão de óbito, consta a infecção urinária como causa da morte do bebê, mas segundo a secretária, isso também está sendo apurado. Aqui ele só sabe como a criança chegou, que é o que está no prontuário, os procedimentos que foram feitos. Então, assim, a parte da CEMUSA é proceder à investigação e dar uma resposta para a comunidade. Ainda de acordo com a CEMUSA, assim que a criança deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento da Zona Leste, às 8h55 da manhã, ela logo foi atendida pela equipe que estava no dia. Mas essa versão não condiz com a versão apresentada pela mãe, que afirma ter dado entrada na UPA às 6h da manhã. Acordei 6h da manhã, mano, 6h da manhã eu estava cedo lá na UPA. Quando eu cheguei lá na UPA, eles não estavam atendendo. E a médica que estava reagindo, meu filho, essa médica que falou que eu era uma desnaturada, estava lá e eu vi ela lá. 6h da manhã eu vi ela lá e o cara que estava lá falou que o hospital não estava funcionando, que estava trocando de prontão. Retornei 8h da manhã. Quando eu retornei 8h da manhã, que eu cheguei lá, o doutor falou assim, você está aqui desde manhã. Eu falei, eu estou aqui desde manhã lutando. A secretária disse que não há provas de que a mãe da criança esteve na UPA nesse horário. E alega também que nunca houve reclamações sobre a médica que atendeu a ocorrência. Não tem relato, nenhum funcionário viu. Não tem registro. O único registro que tem é às 8h55, quando deu entrada já para a sala de urgência. Ela chegou e já foi entrando para a sala de urgência. É o único registro que nós temos. Segundo a mãe, o bebê estava saudável. A família reafirma que houve negligência por parte da médica. E eu pedindo socorro. Ninguém não ligou para mim. Eu vim avisar para quem é mãe que curte bem dos seus filhos. Porque a pior dor que eu estou sentindo é uma dor insuportável. Ver o filho sendo enterrado e não voltar mais. É triste. Triste para quem perde. É triste também para a secretaria, né? Que todo mundo quer atender bem, quer demonstrar bons resultados. Vamos investigar, vamos aguardar o resultado. E que Deus conforte essa mãe, né? Eu não sei nem imaginar uma dor dessa. Bom, deixa eu falar a hora certa aqui, porque afinal de contas hoje é sexta-feira, mas você precisa saber que é a hora, né? É a hora de o quê? De repente trabalhar? De repente tem gente chegando em casa agora do trabalho. Sete horas e sete minutos. Sete e sete. Um foragido da justiça e suspeito de matar o próprio tio, foi executado a tiros e a facadas em ouro preto do oeste. Quer ver? Sérgio Silva de Oliveira, de 23 anos de idade, era foragido da justiça. Ele foi morto a tiros e a facadas no bairro Jardim Aeroporto, no município de Ouro Preto do Oeste, na região central do estado de Rondônia. De acordo com a polícia, Sérgio estava em uma moto com o chassi raspado e voltava para casa, quando foi surpreendido e morto a tiros e a golpes de faca. Junto do corpo dele, a polícia localizou uma arma calibre 38, além de uma faca. Dentro da bolsa que Sérgio carregava, também tinha uma balança de precisão. Já na casa de Sérgio, a polícia localizou várias munições de vários calibres. Entre elas, três de fuzil calibre 762. Sérgio tinha mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Porto Velho. Ele é acusado de matar o próprio tio em 2016. O suspeito de matar Sérgio ainda não foi localizado. A polícia civil de Ouro Preto do Oeste investiga o caso. Corta lá para o Jorge Leia para ele comentar esse caso. Jorge Leia, é contigo. Quem com ferro ferra, com ferro será ferido, Serafim. Quem com ferro fere. É fere? É? E ferra, tu entendeu? Quem com ferro ferro, com ferro será ferido, Serafim. Não, Jorge Leia, Jorge Leia. Fez o mal. Você está áspero hoje, hein? Nossa. Áspero? Isso é coisa de lona na jara. Ai, você está áspero. Então, eu diria, você está rústico hoje. Rústico? E a pessoa... Se uma vez ela discutiu... Sério? Ela conversando com... Conversando assim, alto com o Marlon, né? Ai, amor, tu está muito áspero hoje. Ela e o marido dela? E coisa de você ficar comentando aqui? Pode comentar, não. Ah, não. Isso é coisa de marido e mulher. Não, mas porque nós estávamos no jogo e tudo, né? Ai, o Marlon fez uma jogada assim. Amor, porque tu... Ai, amor. Eu jogo do jeito que eu quiser. Ai, amor, está tão áspero. Já girei. Já girei. Limpa a boca assim. Faça a mão assim. Aí, tirou o veneno, agora deixa comigo. Gente, deixa eu falar agora com o prazer de uma empresa que... Eu fiquei lisonjeado em saber que a proprietária dessa empresa falou assim... Eu quero que anuncie no programa do Cleve Serafim. E eu quero falar para vocês que eu tenho o maior prazer de falar dela também aqui, tá? Olha, antecipe a sua lista escolar 2019 na papelaria Rio Madeira. Faça as suas compras com comodidade e conforto com os melhores produtos, preços e prazos para pagamento. Sabe aquela cartinha do correio para presentear neste Natal? Você encontra lá na papelaria Rio Madeira, viu? A sua lista escolar 2019, você já sabe onde encontrar. Meu amigo, minha amiga, papai, mamãe e alunos. Alô, criançada. Alô, preguicinhas. Acorda, preguicinhas. Fala para a mamãe que vocês querem materiais de escolares lá da papelaria Rio Madeira, tá? Ah, e ainda concorra na promoção Natal Iluminado de prêmios a 4 carros e 10 motos. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer. Papelaria Rio Madeira, aqui na Avenida Rio Madeira, na Nova Porto Velho. Vem pra cá, que aqui tem tudo. Papelaria Rio Madeira. Dona Lúcia, um abraço para a senhora da papelaria Rio Madeira. Deus nos pague pelo carinho. Vou tomar, devo essa visita para a senhora aí, tá? Dona Lúcia, um beijo no coração, tá bom? Olha, ah, não, não acredito. O Nicolás, é verdade? É, então, olha o nosso WhatsApp aqui. Eu mando uma mensagem agora para nós, no nosso WhatsApp, 99972100. Eu vou chamar uma matéria e depois dessa matéria eu já vou ler o seu WhatsApp, viu, Nicolás? Eu vou soltar uma matéria agora e depois eu já vou ler a mensagem que você vai mandar agora para mim aqui nesse WhatsApp, tá? Se vira nos 30, Nicolás, tá? Eu estou mandando em nome do Marlon Leone. Uma carreta carregada com combustível tombou na BR-364 e derramou o combustível sobre a pista. O acidente foi na região de Vilena. Quer ver? Um incidente aconteceu na altura do quilômetro 14 da BR-364, já no perímetro urbano da cidade de Vilena. De acordo com o que foi apurado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão-tanque perdeu o controle ao passar por uma lombada existente na via e acabou tombando. No tombamento, ele escava carregando cerca de 61 mil litros de combustível e parte desse combustível começou a derramar na pista. Para evitar risco de explosão, a equipe do Corpo de Bombeiros isolou todo o local. O acidente foi registrado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, que controlou o tráfico de veículos na pista. Com imagens de Fernando Nunes, Marcio Gomes para o jornalismo da SIC TV. Abraço, Marcio Gomes. Ué, é verdade que você conhece o Marcio Gomes lá de Cacoal, é verdade? Só, abre aí pra ele. Olha aqui, vira, 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 vira. Ô Marcio, esse cara aqui, esse cara, eu quero deixar você artista, cara. Esse cara aqui desconheceu desde criança, disseram um exímio locutor lá em Cacoal, né? Nós somos seu fã, tá, cara? Vai pra lá, gordura. Mestre Vestibulares, concurso unificado, cursinho unificado, cursinho unificado, cursinho unificado para a Unir e Câmara Municipal de Porto Velho é no Mestres Vestibulares. Matrículas abertas, promoção para os 50 primeiros que se inscreverem hoje, tá? Ah, R$154,00 a parcela. O custo completo você paga R$400,00 a vista, tá? Você que sabe, quer parcelar? R$3,00, R$154,00? Ah, não, quero pagar a vista. R$400,00 a vista a gente faz pra você, tá? Estude como a melhor equipe pague o menor preço da cidade. Pode, inclusive, pesquisar o preço, viu? Ah, o telefone é o 9-995-317-87. 9-995-317-87 ou 3229-8328. 3229-8328, viu? É, ali na Duque de Caxias, 1201, subesquina com a Campos Salles, tá? Três parcelas de R$154,00 pro curso completo. Mestres Vestibulares! Clébis, por que você põe tanto ênfase quando você fala do Mestres Vestibulares? Por dois motivos. Primeiro, por ser o Mestre Vestibulares. Por ter um professor arrojado. Segundo, porque esse professor arrojado e Mestre Vestibulares é o papai da nossa querida e amada Luana Najara. Beijo pra você, minha irmã. Agora, promessa é dívida, promessa é dívida. Cadê? Nem que for uma só, mas eu vou ler aqui agora. Eu pedi, tem que colocar. Hã? Aí, ó. Sônia, bom dia, Sônia. Manda um alô pra nós aqui no Raio X do Hospital de Base. Rita, Sônia e Rosiclé. Olha aí que benção maravilhosa. Falada... Ó, ó. Permita dar um beijo em cada uma delas? Na testa. Deus abençoe vocês. Um beijo com muito respeito. Primeiro, pelo que fazem. Segundo, por nos dar o prestígio da audiência qualificada. Deus abençoe vocês. Lindas. Alô, Tiago. Bom dia, Cleve. Sou o Tiago da Cidade Nova. Manda um acorda preguicinha pro meu filho, o Carlos Henrique. E a Thaís. Também pra minha esposa, a Dayana. E um bom dia a todos aí da SIC TV. Parabéns pelo programa. Acorda, preguicinha. Você tá dormindo demais. E aí, que legal. Vamos lá mais. Fernando. Bom dia, Cleves. Bom dia, Fernando. Deus abençoe você. Um grande abraço, viu? Aí, tá bom. Depois a gente fala mais. Mande a sua mensagem agora que depois dessa... Aqui, depois dessa matéria aqui, eu vou falar de novo de você. Tá aqui o WhatsApp. 999-7211. Se vira. O Nicolas tá... Vou até tirar daqui. O Nicolas tá brigando. É, Cleves, não dá... Vai ter jeito sim, acabou. Pode mandar o WhatsApp aí. Que depois dessa matéria eu vou ler a sua mensagem. Já ficou com raiva, né? Não fique aí com raiva, não. Já ficou com raiva, né? Quem tá falando o ódio de hoje aqui sou eu, tá? A Polícia Civil de Porto Velho procura o suspeito de ter matado um jovem de 19 anos. O crime aconteceu em outubro no Ramal do Boto. Lembra desse caso? Traz aqui. Solta, Nicolas. Os investigadores da Delegacia de Homicídios de Porto Velho estão à procura de Matheus Lopes Ribeiro. Ele é apontado como autor da morte de Vivaldo Gabriel dos Santos, de 19 anos. O crime aconteceu no Ramal do Boto, na zona rural de Porto Velho, na manhã do dia 27 de outubro deste ano. Vivaldo teria sido contratado por Matheus para limpar um terreno. Pelo serviço recebeu a quantia de 500 reais, mas não concluiu o serviço e nem voltou lá para dar uma satisfação. Matheus, irritado, descobriu a localização de Vivaldo, pegou um táxi e chegou até o sítio. Os dois discutiram, até que Matheus sacou um revólver e deu vários tiros em Vivaldo, que foi socorrido ao pronto-socorro, mas não resistiu. Matheus fugiu logo após o crime. Matheus está sendo procurado pela polícia e quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele, pode ligar no 197 da Polícia Civil. Não é necessário se identificar. Tá aí, gente. Promessa é dívida. Promessa é dívida, eu tenho que botar aqui. Não vai, não. Tudo bem. Ele não vai, não. Eu mando no Níquo, mas no Assis eu não mando. Então vamos fazer o quê? Aí, na manhã eu corriendo. Gente, vou falar agora da Uniprov. Proteção Veicular. Meu amigo, minha amiga. Proteção Veicular é na Uniprov. Você vai viajar de carro? Vá com o carro protegido. Vai viajar de moto? Proteja a sua moto. Não, Clevis, eu vou de avião. Então deixa o seu carro e a sua moto protegida. Olha a dica aqui, ó. Eu estou aqui na Uniprov Proteção Veicular. Pra lembrar você que vai viajar, viaja com o carro protegido, viaja com a moto protegida. Ah, você vai de avião? Então deixe o seu carro e a sua moto protegida. Uniprov Proteção Veicular. Tem em Vilhena, tem em Jaru, tem em Porto Velho, tem em Alvorada do Oeste e em Giparaná. Os telefones estão passando aqui no Rodapé pra você agendar uma visita. Não se esqueça, viaje tranquilo com a Proteção Veicular Uniprov. Eu repito pra você, esse telefone é para a sua segurança. Uniprov. Tá aí, um abraço pra todos da Uniprov. Alô, senhora Adriana. Eu esqueço o nome do filho dela, é Lucas, né? Esse aqui é Lucas. Lucas ou Fabiano, uma coisa assim. E o esposo dela, que é um extraordinário mecânico e gente boa demais, Daniel. Deus abençoe essa família que eu aprendi a amar. Olha, depois do intervalo você vai ver que três detentos surgiram em um presídio aqui de Porto Velho. É já que a gente volta aqui, ó. Balanço Geral Manhã. Oferecimento Amazônia Tintas. Qualidade, preço justo. Castrilom Autopeças. Qualidade original, preço sem igual. Clínica Odontológica Vitória. Seu sorriso em boas mãos. Comercial Rufino. Compre bem aqui. Gazin. Sempre fazendo o melhor pra você. Lousada Material de Construção. Construir ou reformar. Lousada é o seu lugar. Master Motos. Conhecendo e realizando sonhos. Mundo da Carne. 21 anos de tradição e qualidade. Papelaria Rio Madeira. Vem pra cá, que aqui tem tudo. Planeta Céu. Peças e acessórios para tablets e celulares. São Lucas. Seu futuro merece. Pós-graduação é no Centro Universitário São Lucas. Cicobi Crede Forte. Associado a você. Uniprove. Proteção Veicular. Vipcar. O Carlão te espera por lá. Olha a hora, Verzete. O relógio está marcando aqui agora na sua Record TV 723. Olha, Comercial Rufino, onde você compra tudo com qualidade. Ali na Rua União, onde você encontra as melhores ofertas da Zona Leste. Onde você faz economia de verdade. Comercial Rufino. Compre bem aqui. Amanhã, sábado, tem a tradicional feira lá na Comercial Rufino. Aquela feirinha tradicional lá, viu? Um abraço para o Antônio, para toda a família lá da Comercial Rufino. Na Rua União, no bairro São Francisco. Bem próximo à Blousada Materiais para Construção. Aí, ó. Bem em frente, isso aí tem uma feirinha amanhã extraordinária. Tá legal? Olha, três detentos conseguiram escapar de um presídio em Porto Velho. A fuga dos presos foi ontem de madrugada. As informações é com o nosso queridinho, o expert. Ou ele, ele, ele. O dinâmico Paulinho Mota. De acordo com informações da Sejus, a Secretaria de Justiça do Estado de Rondônia, três detentos fugiram do presídio Milton Soares de Carvalho, o 470. São eles o Jaime Cavalheiro Gomes, Augusto César Ferreira da Silva e Robson Vidal de Almeida. E de acordo ainda com informações da Sejus, estes três detentos teriam aberto uma grade, cerrado a grade da cela, aberto um buraco na cerca e nisso fugiram no matagal das proximidades. Você observa mais uma vez a foto destes três detentos que fugiram do presídio 470. E caso reconheça ou tenha informações, ligar para o número 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil. Com imagens de Roberto Paz, Paulo Mota para o jornalismo da SIC TV. Obrigado, Paulinho! Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está precisando comprar um carro? Vai comprar um carro para viajar? Você quer mais um carro? Que carro você quer? Eu só quero saber se você precisa comprar um carro. O carro você escolhe, a marca, o modelo, o jeito que você quiser, lá na Vipcar. Meu amigo, minha amiga, Vipcar. Você vai soltar o VT ou você vai... Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó. Ó. Olha só. Cada carro que tem à sua disposição. Isso aí é semi-novo, né? Mas tem zero quilômetro também. Vê o que carro que você quiser. A marca que você precisar. Vipcar, ali na Rua da Beira, saída para Ariquemes. Meu amigo Carlão, esse homem abençoado, iluminado, está te esperando lá, tá? Vipcar. O Carlão te espera por lá. Então, não é? Espera um aplauso agora. Quando eu falar do Carlão, tem que bater continência. Eu amo esse cara, viu? É. Bom, e agora? Agora, eu quero falar para vocês que nós temos orgulho de produzir. Nós, que eu digo, porque eu faço parte da empresa. Mas são eles que produzem o melhor programa rural do norte brasileiro. SIC Rural, veja o que acontece neste domingo. Neste domingo, você confere no programa SIC Rural. A pesca esportiva vem ganhando cada vez mais adeptos em Rondônia. E o diferencial é o pesque solte nos rios da Amazônia. Em Ariquemes, a feira noturna vem atraindo muitos visitantes que querem consumir frutas e legumes fresquinhos, vindo direto da roça. E ainda, de capoal, o agricultor de Onipento, conta como foi a participação na Semana Internacional do Café. Ele ficou entre os quatro melhores do Brasil. Não perca o SIC Rural neste domingo, às sete da manhã, na SIC TV. SIC Rural. Oferecimento Pemasa. Tudo em um só lugar. Peças, pneus e serviços. Apoio Sebrae. Informações, ligue 0800 570 0800. Depois do... SIC Rural tem o que? Fala alto agora. Se você não fala agora, você nunca mais aparece num vídeo. Devoção Sertaneja. Fala mais alto. Devoção Sertaneja. Ah, ele quer falar grosso. Devoção Sertaneja. Especial com Durval e Davi amanhã, hein? Domingo. Jorge Leia! Corta lá pra Jorge Leia. Vamos ler junto aqui uns WhatsApp até agora. Vamos lá. Bora. Lê essa aí. Serafim, manda uma corda preguicinha pra mim. É a Cristiane Aranha. Acorda, preguicinha. Você tá dormindo demais. Vamos lá pro outro. Corta lá pra Jorge Leia. Vamos ver. Vamos ver. Lê, Jorge Leia. Mamãe ama essas negas. Cleve Serafim, você achou. Obrigado. Deus abençoe. Mamãe ama de novo? Estou assistindo o melhor jornal matinal de Rondônia. Onde é que tá matinal? Ah lá, ó. E quem que é esse aí, Jorge Leia? Aí é o apresentador da Nacional, que vai ser vereador agora, ano que vem. Ano que vem? Vai ser, vai ser vereador, Landeir? Vai. Eu sei que tá falando. Vai ler o outro. Bom dia, Cleves. Manda um alô pra gente. Vânia e Gleison. E o Acorda, preguicinha, pra Vitória, aqui do Três Maria. Acorda, preguicinha. Você tá dormindo demais. Olha, o Claudeci. Deus é fiel. Oh, como é. Olá, bom dia. Manda um alô para Rolim de Moura. Alô, Rolim de Moura. Aquele abraço. Vamos falar juntos, Jorge. Alô, Rolim de Moura. Aquele abraço. De novo, agora deu certo. Três, dois, um. Alô, Rolim de Moura. Aquele abraço. Não é abraço, é abraço. É abraço. É o jeito que eu sei falar. Bom dia, Cleve. Serafim manda um Acorda, preguicinha, para o Pedro e Cristiane. Acorda, preguicinha. Você tá dormindo demais. Tchau, Jorginho. Tchau. Bom final de semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por esta semana. Obrigado, gente. Muito obrigado a toda essa gente. Que Deus abençoe, que Deus proteja. Você da Record News. Beijo também. Tchau, Jorginho.